Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista ubeiro aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre outro tema Não seja vomitado! Então, acontece de vez em quando você pegar um passageiro aí, saída da balada meio alterado, meio embriagado misturou vodka energético com uísque, com tequila com cerveja quente e o cara entra no teu carro meio mal Qual que é a minha dica para não ser vomitado? Olha aqui, aqui no banco de trás do Jack eu tenho uma bolsinha e o que eu tenho aqui, além desse papel de bala que eu vou jogar fora, é isso aqui um saquinho para vômito aqui ó eu ando com esse saquinho é um saquinho de lixo, acho que é 30 litros o tamanho dele eu deixo ele dobradinho aqui atrás do meu banco e quando eu vejo que o passageiro entrou meio alcoolizado meio alterado, eu falo Amigão, você está bem? Você quer um saquinho para vômito? um ou dois já pegaram nunca chegaram a vomitar dentro do meu carro mas assim, o saquinho custa alguns centavos você ser vomitado vai custar bem mais caro Ah, mas a Uber dá taxa de limpeza Beleza, pesada mas olha o trampo você não tem que pegar, tirar foto do teu carro tudo vomitado mandar para a Uber depois você não tem que mandar para um lava-car fazer a higienização pagar do bolso de vocês tirar a nota fiscal e pedir para a Uber reembolsar às vezes aí, pô, se tu é vomitado na sexta-feira à noite às vezes você não consegue lavar o carro no sábado ou se é vomitado no sábado ou no domingo você vai ficar um dia, dois dias sem trabalhar e esse prejuízo ninguém vai te reembolsar então, pesada a minha dica é andem com um saquinho de plástico e não sejam vomitados Beleza? Tudo de bom para vocês? Está gostando dos vídeos? Deixe aquele like se tiver alguma dúvida alguma pergunta alguma coisa deixa aí nos comentários se quiser ser motorista Uber é o primeiro link se quiser ser entregador Uber Eats é o primeiro link é o mesmo link se quiser ser motorista 99 Pop o link está aí embaixo se tiver alguma dúvida alguma sugestão qualquer coisa fala aí Beleza, pesada? Tudo de bom para vocês